O que é que tornou uma musiquinha curtinha, deixa eu ver aqui Está valendo já? Estou de volta aqui em uma live direto ao vivo, não sei nem se tem live sem ser ao vivo, mas tudo bem Estou aqui na feira de música do Centro-Oeste, no estande da Editora Edom É um evento grandioso, que envolve várias empresas de grandes marcas Aqui em Anápolis, Goiás E eu de volta aqui na fanpage oficial da Editora Edom Para mim é uma satisfação estar fazendo essa transmissão ao vivo Quer dizer, é a primeira vez e a segunda transmissão meio que imediata Vou tocar aqui uma música para todos os seguidores da página Quem gosta de música, gosta de acordeon Com certeza tem alguns alunos, alguns clientes do nosso aí Que compram o nosso DVD e estão estudando E está chegando o São João, vou tocar uma musiquinha de quadrilha muito bonita Aproveita a gente E está chegando o São João, vou tocar uma musiquinha de quadrilha muito bonita E está chegando o São João, vou tocar uma musiquinha de quadrilha muito bonita Vou tocar uma música do Roninho muito conhecida, que é um clássico do instrumental goiano, né? Eu diria que mineiro também, porque o Goiás e o Minas Gerais, musicalmente falando, tanto sertanejo-raiz se cruzam, se misturam, é a mesma coisa. Instrumental também, vou tocar dois pra lá, dois pra cá do Roninho. Espero que vocês gostem. O que vocês gostem? O que vocês gostem? Eu vou tocar um forró também, com certeza tem muitos seguidores que gostem de forró, de show. Vou tocar a música 13 de dezembro, a música do Luiz Gonzaga. O que vocês gostem? 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 Amém. Amém.